Caralho, tá fudido, tá na merda Melhor antes de se concentrar na saída, concordo Uma das pombas de luz, cuidado! Que? Ah, dá pra rebater, porra! Ah, mano, não é possível Filha da puta, agora eu sei como te... Te fuder Tem vida aqui, gente? Alguém trocou a vida aqui? Não, tá bom Mano, de novo Boa Mas daí ele vai dar força Aí ele vai dar força Tocou Mano Filha da puta, velho Meu Deus, cara Aqui embaixo Tá maluco Não Resolvido Entendi Eu já tinha carregado a minha bagulha A minha Tô tentando Não me apresse Ah Não Fui Não Fui Não Fui Ele tá bem agitado. Será que tá bem? Vámula, Deus. Por aqui! Mano, aí eu não fico... O machado não fica carregado. Não pediu pra jogar de volta! Mano. Mostra pra eles! Amém. Mano. Puta que pariu a alva! Soltou uma alva. Caralho, cara! Calma aí! Caralho, cara! Calma aí! Caralho, cara! Calma aí! Caralho! Caralho! Então eu vou mostrar algo, mano. Alva! Meu deus do céu Ela está usando a luz para se curar Não precisava ser assim Um óleo de escudo que acelera a recuperação quando usado para impedir material... Ah, alguém chama Para aprimorar machado Leviathan Acabou Falta muito para acabar Eu... Vai ficar tudo bem Tyr Você viu o que vai acontecer Eu disse que não ia participar da guerra Mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente E marchando em direção à destruição de Asgard Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha Eu não vou levar vocês para a guerra Não vou Não sou mais esse deus Eu não quero lutar Mas com vocês três não dá para evitar O caminho de vocês é cheio de morte Dor e sofrimento inimagináveis Ah não! Não! Atreus! Puta que pariu Puta que pariu Se segura! Aqui! Suas correntes! Vamos Tyr V-eu Se escravam Ah! Terno 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 Ah, que horror! Está ferido. Não, senhor. Aí, Tir. Valeu. E sinto muito por antes. Eu... Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos. Olha, eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia... Chega de falar da profecia. A guerra não vai te dar o propósito que você busca, Treus. Só um massacre. E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega! Discutimos o próximo passo quando não estivermos em perigo. Caralho. Meu Deus do céu, mano. A gente não tem um segundo. O que é que ganha ele? Por que meu corpo está assim? O que é isso? Ah, tá, eu ganhei uma dádiva, né? Tem mais? Nós temos que sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Por aqui! Caralho, que homem. Dá na frente, boa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai por aqui! Calma aí, menino, calma aí. Deixa eu pegar a vida. Tá foda. Aqui em cima. Mano, o tiozão nem espera a gente. Quer dizer, na verdade, espera, né? Ele só... Vamos continuar. É. Luta que pariu. Lá-me direito. Porra. Luta que pariu. 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 Legal. Posso até ser melhor que você um dia, hein? Se não for, eu falhei. Que paizão, que pausão. E aí, menino? O Atreus viu uma criatura sofrendo no deserto. Numa tempestade dessas? Que incrível! Você conhece a Alfheim muito bem, né? Tem ideia do que tem por lá? Não, desculpa. Eu e os elfos é uma longa história. Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem. A substância de colmeia é mais pegajosa do que eu gostaria. Mas boa sorte na busca. Eu tô fazendo uma missão secundária. Coloquem um pano nas orelhas para não deixarem entrar. Não reclamem antes de tentar. Força recarga. Hum, isso aqui é bom para porra, velho. Ai meu cu, ai. Acho que vou pegar isso aqui, velho. Eu vou aprimorar isso aqui, mano. Porque tem recarga e tem força. Aqui tem qualquer outro que eu tinha? Isso era força, né? Ou não. Ai, eu tô aqui doendo. Esse machado tá cada vez mais forte. É. E as minhas lâminas? Escudo, escudo. Escudo, recarga. Defesa, recarga, defesa. Putz, não tem metal. Vamos ver aqui, pá. Consigo. Boa. Aí, boa. Vai pra caralho, né? É. Tem tempo pra um papo? Não. Não, calma. Isso. Ih, eu me bloqueei. Não tem. Não tem. É isso aqui. Caralho, nada. Ele dá ele no arco. É. Não é, né? Não, porra. Armadura, acessório. Ah, tá. Tá, habilidade. Mano, eu tô com uma cacetada de coisa pra pegar, né? Habilidade. Ei, o que que é isso? Símbolo de modificação amplifica um aspecto de uma habilidade. Servicione uma habilidade com um engaste de símbolo de modificação aberto e pressione X. Sony R1 durante despertar do gelo. Use esse SP pra desbloquear símbolos. Comprei uma modificação de habilidade agora. Tá bom. Atordoamento, elemento. Atordoamento é melhor, né? Ah, vou pegar isso aqui. Calma. Ah, eu já peguei, né? Pressione a rede do gelo antes de despertar. Ok. Ok, ok. Eu pego. Ó. Não dá pra ver que eu tô na frente, mas esse aqui é bem legal. NR2. Execute uma sequência rápida de ataque sem sofrer dano pra energizar o machado. Isso aqui é bom pra porra. Quanto o gelo perene estiver cheio, pressione L1. Triângulo pra invasar o medidor e ativá-lo. Bom, bom. Bom, bom. Bom também. Agora eu vou pegar aqui... Nas lâminas. Porra, é foda esse bagulho de segurar triângulo, velho. Eu perco muito tempo, mano. Principalmente com... Com as lâminas. Né? Esquivar... Segure L pra frente, pressione R1. Uhum. Bom, agora é o meu menininho. Hummm. Esse aqui é bom. Engraçado também. Ah, dá pra pegar isso tudo aqui, ó. Isso tudo não, né? Só dois. Aí, pronto. Que surpresa ver você aqui, Sindri. Você deve odiar a areia. Ah, não tem coisa pior. Mas como o Brock foi banido de Aufheim, agora eu que vou manter vocês preparados. Por que o Brock foi banido de Aufheim? Ah, isso... Eu não sei se... Bom... Você sabe o que é um nockin suculento? Não. Bom, graças ao Brock, os elfos sabem. Ah... E o que é um nockin... Não. Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não. Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida. Nós mesmos. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Não, Midom. Casa do Sindri, vamos lá. Bom, espero que o Tyr tenha tido tempo pra... Se recompor, sei lá. Sim. Eu vi centelhas do velho deus da guerra nele. Mas duraram pouco. Não tem nada de errado em ser contra guerras. Ou contra profecias. Você tem razão. Não dá pra saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo. Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Jotunheim? Se também viram o Tyr liderar exércitos no Ragnarok, eu acredito. A questão é como fazer o Tyr acreditar nisso. Foda. Mestre Kratos, preciso falar com o senhor. Oi. Dica. Se precisar dos meus serviços e eu não estiver presente, eu instalei esses sinos para o senhor me notificar. Basta jogar seu machado e tocar os sinos, que eu atenderei as suas necessidades. Gostaria de fazer um teste? Que arremesso magnífico, Mestre Kratos. Um profissional experiente. Muito bem. Já sabe como me contatar. Certo. Alguma dúvida antes de partir? Tenho uma pergunta. Excelente. É um prazer oferecer meus conhecimentos a quem se interessar. Depois da borda, lá perto do portal, eu percebi uns dragões. Dragões? Ah, não, Jovem Mestre Atreus. São Nindworms, a prole de Nidhogg. Nidhogg? Ela é a mãe? Correto. Ela também é uma peça vital no ciclo de vida yggdrasiliano, por assim dizer. Eu cuido dos galhos aqui e a Nidhogg mastiga as raízes embaixo para evitar supercrescimento. É um equilíbrio. São amigáveis? Bom, eles não são tão afáveis quanto eu, mas também não espere hostilidade, desde que os deixe em paz. Nidhogg é uma matriarca severa, tão protetora das crias quanto determinada a ensinar com disciplina. Isso parece... Familiar. Até o nosso próximo encontro. Até, viu? Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau. Tchau.